O encontro de duas equipes que já duelaram dentro da competição marcava a final do Open Instituto Alvorecer de Futset. Borussia e Mossoró City defendiam suas cores e o sonho da taça. Num jogo de pura velocidade e, por que não, marcação, o estudo do adversário, as chegadas de cada lado indicavam bem que o equilíbrio seguiria dentro de campo. O Borussia resolveu colocar o seu artilheiro Romarinho no jogo para tentar abrir o placar. Mais segundos depois, quem chegou foi o Mossoró City, com Berguinho apenas empurrando a bola para o gol. 1 a 0 e fim de papo do primeiro tempo. Berguinho, na referência a Pitala, fez o giro, tentou, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Gol do City! Berguinho, camisa 17, marcando o primeiro gol do jogo. Na volta, o Borussia veio com fome de empate e assim conseguiu com a bela assistência de Deivinho para Romarinho. Tudo igual. Deivinho preparou para o jogador, Romarinho bateu para o gol! Gol! Gol do Borussia! Dele, Romarinho, número 14! E mais um empate começava a se escrever entre as equipes. Mas daí surgiu um pênalti para o Borussia. Léo cantou o lado e perdeu para o goleiro Vinícius. Mesmo com as mexidas dos times e as tentativas dos seus artilheiros, veio mais um empate em mais um momento. O mais importante dele decidido nas penalidades. Felipe começou cobrando pelo City e viu o goleiro Rafael defender seu balaço. Felipe correu para a bola, bateu, defendeu, Rafael! Do outro lado, Dieguinho converteu. Borussia na frente. Autorizado, correndo para a bola, com jeito, preparou, bateu, é gol! Gol do Borussia! Dieguinho, número 17! Gil Verón deixou tudo igual, convertendo o seu. Correndo para a bola, atenção, preparou, bateu! Acertou o canto, mas o gol da equipe do City! Gil Verón! E aí Romarinho, que já havia perdido um pênalti no Open, ao vurecer de Futset, viu sua sina acontecer. Preparou, atenção, correu para a bola, bateu, defendeu, Vinícius! Gol! Acertou o canto! Thalisson marcou o segundo do Mossoró City e jogou a responsa para Caio. Atenção, correu para a bola, bateu, é gol! Gol do City, jogador Thalisson! E aí o goleirão Vinícius se tornou o nome do jogo, fechando tudo e tirando o City da fila. Ano passado vice, esse ano campeões. Mossoró City é o campeão do Open Instituto Alvorecer de Futset. Mossoró City! Na cobrança do Caio! O Vinícius acertou o canto mais uma vez! O herói do City, o goleiro Vinícius! Faz a defesa e a festa da equipe do City com sua torcida! Queria agradecer primeiramente a Deus, por Ele ter me dado essa felicidade e ter pego o pênalti e ter ajudado a minha equipe. Isso para mim significa muito, porque eu trabalho bastante. Então é isso aí, eu fui coroado em ter pego o pênalti no jogo e no final, as penalidades, o Senhor me consagrou campeão. O ano passado a equipe do Mossoró City bateu na trave, mas esse ano, graças a Deus, conseguimos objetivos. Venhamos batalhando, enfrentando jogos difíceis e estamos muito felizes por isso. Toda honra e glória seja o Papai do Céu, Ele que nos planejou com isso. Quando eu fui convidado para assumir essa equipe, eles me falaram que sempre batia na trave, não era campeão. E eu tentei trabalhar com eles, o que eles tinham de bom. Algumas coisas que eles tinham eu tive só que consertar. Mas eu falei para eles no vestiário que onde eu vou eu gosto de ser campeão. E o Mossoró City, que acabou se sagrando campeão hoje, quais são as qualidades principais dessa equipe que você pegou dessa vez agora? Analisando essa construção, essa evolução de 2018 que ficou na trave e esse ano que se consagrou campeão. Esse ano foi o conjunto. Eu acho que o ano passado faltou um pouco. Faltou um pouco mais de dedicação, da responsabilidade pela competição, a humildade. Esse ano a gente conseguiu botar os pezinhos no chão, trabalhar com responsabilidade e trabalhar a competição da forma que ela deveria ser trabalhada até a gente chegar aqui na final para a gente ser campeão. Eu acho que faltou detalhes. O jogo foi definido em detalhes. Infelizmente, se pecamos nesse, saímos derrotados no pênalti. Tivemos a chance de matar no primeiro tempo. Um ótimo batedor, por sinal, que é o Léo. E assim, o Vinícius estava num dia muito feliz hoje. Também um baita de um goleiro. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, como foi na primeira fase também. Os dois times muito bons, tecnicamente, muito parelho. Vontade não faltou em nenhum dos dois. Às vezes o jogo ficou até meio truncado e tal, mas isso é a vontade de ambas as equipes. No primeiro tempo a gente não foi bem. A gente oscilou muito. No segundo tempo a gente tomou de conta da partida. Teve um pênalti para a gente matar o jogo. Mas infelizmente, pecamos ali. E no final também pecamos novamente. Vinícius foi feliz, né? E conseguiu pegar esses cobranços aí.